Essa é a verdadeira swingueira da Bahia Com essa pirraça você vai me matar Ô neguinha, não me pirra se não, não me pirra se não, neguinha Ô neguinha, vai machucar meu coração, ô neguinha Ô neguinha, não me pirra se não, não me pirra se não, neguinha Ô neguinha, vai machucar meu coração E joga pra direita, e joga pra esquerda, perninha lá na frente perrasando E joga pra direita, e joga pra esquerda Perninha lá na frente, me assando E joga pra direita, e joga pra esquerda Perninha lá na frente, me assando Tanto rebelde que eu não vou te cortar Ó minha amiguinha, você volta pra quebrar Vem pro Tim Bahia que eu vou te ensinar A nova dança que a galera vai pegar Essa é a parte mais gostosa Não me pirra se não, não me pirra se não, neguinha Vai machucar meu coração, meu coração Não me pirra se não, não me pirra se não, neguinha Vai machucar meu coração, neguinha você vai sambar Agora mexe, mexe até o chão, e vai subindo bem devagar Com essa pirra se não, não me pirra se não, não me pirra se não, neguinha Vai machucar meu coração, não me pirra se não, neguinha você vai sambar Vai machucar meu coração, meu coração